Concretagem das vigas do Aldrani aqui hoje, aqui dos blocos. Na obra, três mosqueteiros. João do Magoche só no vibrador e Leandro só desempenando as vigas. Pode descer mais quando você for... João, pra cá, ó, pra cá. Tchau. 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 Leandro, olha aqui, ó. Pega uma tábua pra pôr aqui, ó. Tá sudinho aí, ó. Dá uma pausa aí, para aí. Não, 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 não. Para aí. Eu não cheio. Pega uma tábua que descoberta de, ó, pra cá, ó. Rádio 50 mil, ó. Vai por aqui.